Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu esta tarde em cerimônia no Palácio do Planalto os novos oficiais generais das Forças Armadas. 90 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Os recém-promovidos foram apresentados ao presidente exercício Michel Temer. Esta é uma cerimônia tradicional aqui em Brasília, sempre ocorre quando os oficiais sobem na carreira militar. Mas o clima de Olimpíadas no país fez com que Michel Temer comentasse o papel das Forças Armadas durante os Jogos. É uma tranquilidade, digo aos senhores, sem medo de errar, contar com o concurso das Forças Armadas para a segurança das competições e das atividades à sua volta. O ministro Alexandre de Moraes, que o diga, colocando também a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, enfim, um esforço conjunto para que nós possamos revelar ao mundo a tranquilidade absoluta em relação às Olimpíadas. Michel Temer ainda lembrou do trabalho já realizado pelas Forças Armadas durante a Copa do Mundo de 2014. Eu tenho dito com frequência que nós não ganhamos a Copa, mas ganhamos o mundo na Copa, precisamente em função da organização que o mesmo grupo que agora trabalha nesta atividade prestou os mesmos serviços no passado. Portanto, sob a égide do Ministério da Defesa, as Forças Armadas, com toda certeza, seguirão honrando as altas expectativas que nelas deposita o Brasil. Este é o sentido maior da responsabilidade associada às novas estrelas que passam a ostentar os nossos oficiais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje no Rio de Janeiro que os sinais de recuperação da economia indicam que não deverá haver aumento de impostos no país. Em primeiro lugar, e mais importante, da recuperação da atividade econômica. Nós já tivemos já nos últimos meses a consolidação da recuperação da produção industrial. E isso ficou muito nítido e transparente no mês agora de julho, em que a produção industrial cresceu substancialmente em relação ao mês de junho, nos meses anteriores. E, portanto, apesar de estar caindo em relação ao ano passado, o equivalente, que caiu muito nos anos anteriores, mas já está em franca recuperação. E a mesma coisa é o índice de confiança empresarial e o índice de confiança ao consumidor. Quase 300 milhões de reais para o pagamento de bolsas de estudo no Brasil e no exterior. O dinheiro foi liberado pelo Ministério da Educação. A expectativa é que os recursos atendam mais de 89 mil bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica, além de professores e coordenadores pedagógicos. O futebol feminino deu o pontapé inicial das Olimpíadas. A abertura é só na sexta-feira, mas hoje já tiveram jogos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e São Paulo. O repórter Leonardo Meira acompanhou a chegada dos torcedores à Arena Corinthians, que teve rodada dupla, Canadá e Austrália, e depois Zimbábue e Alemanha. E para organizar o fluxo de centenas de torcedores, tem esquema de transporte pensado especialmente para os dias dos Jogos. O Expresso Olimpíadas é uma linha de trem que começa a funcionar três horas antes da partida e faz o percurso entre a Estação da Luz, no centro, e a Estação Itaquera, que é a mais próxima do estádio. Já teve gente meu que mora na cidade de Tiradentes, que usou e é maravilhoso. Na área de bloqueio, no entorno da arena, só dá para circular veículos previamente cadastrados pelo Comitê Municipal dos Jogos. O Ralf foi de carro até o estádio e já sabe que não é a melhor opção. Demorei uma hora e quarenta, num trajeto que não demora vinte minutos. Então, meu, carro para vir para cá não é muito legal não. Melhor transporte público com certeza. Na área de segurança, o efetivo total é de oito mil policiais militares, três mil e quinhentos só nas imediações do estádio. São quarenta homens do esquadrão antibomba da tropa de choque e sessenta cães farejadores. Dentro da arena, são seiscentos policiais. Maria Luíza gostou do que viu. Tem aí um policiamento muito grande, quase a cada esquina, estou me sentindo muito bem. A uma da tarde também teve jogo feminino no estádio olímpico do Rio de Janeiro, o Engenhão. Ao todo, sete estádios vão receber jogos do futebol durante as Olimpíadas. Engenhão em Maracanã no Rio, Mané Garrinche em Brasília, Mineirão em Belo Horizonte, a Arena da Amazônia em Manaus, Arena Fonte Nova em Salvador e a Arena Corinthians aqui em São Paulo. O torneio masculino tem dezesseis países e o feminino conta com doze equipes. Eu acho que está tudo colaborando para ser uma coisa bem legal para todo mundo. E no Rio de Janeiro, quem acompanhou a movimentação foi a repórter Thaisa Dias. A festa começou na estação. A maior parte do público chegou de trem. A batucada anunciava a estreia do Brasil nas Olimpíadas. Dentro e fora da estação, militares do exército auxiliavam na segurança nas proximidades do estádio Engenhão, palco das primeiras partidas dos Jogos Olímpicos. Suécia e África do Sul e depois Brasil e China. Duas partidas de futebol feminino deram início às Olimpíadas aqui no Rio. Mas é só olhar ao redor para saber qual a preferência do público. A seleção verde e amarela. Arriscar um palpite faz parte do espetáculo. Três gols dela. Três gols da Marta? Sim. Porque a Marta arrebente, faça dois gols. Uns dois, dois a zero, três a zero, dá de bom tamanho. Para ver a estreia do Brasil, teve gente que até pediu para sair mais cedo do trabalho. Pedi, falei para ele, por favor, que eu estava realmente precisando assistir o Brasil. Não poderia perder essa oportunidade. E ele gentilmente se liberou. E o futebol é só o começo. Vou assistir vôlei de quadra, de praia, basquete, rugby, futebol, tiro com arco. Ainda estou querendo mais ingressos. Estou querendo assistir o vôlei de quadra masculina, seleção brasileira, que eu não consegui ingresso, infelizmente, ainda. E o presidente Michel Temer usou uma rede social para parabenizar a seleção feminina de futebol, que estreou com vitória esta tarde nas Olimpíadas. A seleção ganhou da China por 3 a 0 no Engenhão. E uma das estrelas da cerimônia de abertura, a tocha olímpica, chegou hoje ao Rio de Janeiro. E de barco, pela Baía de Guanabara, depois de passar por Niterói. A chama vai passar por 27 bairros até a abertura na sexta, no Maracanã. O primeiro condutor foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que recebeu das mãos do atleta olímpico Lars Grael na Escola Naval. O revezamento continuou pela cidade e o tom foi o samba. Faltam dois dias para os Jogos Olímpicos e 35 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! O Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às nove da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho